Vamos amor, vamos curtir e bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo Olha aqui gente, quem vai cantar agora A Cris, Cristiane Santos Tô muito feliz Eu tô feliz, viu Cris A Cris talentosa, canta demais Ela tá participando aqui da sala do grupo Mas a gente tá fazendo um projeto dela Que é um projeto aqui ó Olha aqui ó, acabou de fazer uma participação Mas que maravilhosa Essa aqui canta lindamente Viu gente, muito obrigado Essa voz linda, maravilhosa Que Deus te abençoe Valeu Bárbara Tamo junto Galera Olha aqui esse gênio da música Pra mim esse cara é um gênio Compositor, cantor Tecladista, produtor E faz tudo Jairmin Silva, obrigado Jairmin Obrigado galera, agora Próxima participação Meu irmão Zassa Leandro Fena Amigo de muitos Muitos anos né Leandro Isso aí Uma voz incrível Obrigado viu Leandro Tamo junto Tamo junto Vamos fazer um som brasileiro Vamos Agora velho É nóis Oi Gi, beleza Gente, essa é a Giamara Que é talentosa Canta demais Toca, pianta, teclado E harmoniza mais que todos É nóis É nóis Gi, obrigado Tamo juntando aqui com o meu irmão Zassa Vinícius Mota Obrigado viu Vinícius Eu que agradeço Os cara cantou uma interpretação aqui Tantar do seu lado é difícil É muito top Obrigado Obrigado mais uma vez Vinícius Mota Tamo junto É nóis Gi, gente Ô gente, obrigado Todo mundo aqui ó Tchau Aí gente Tamo junto Aqui ó Tá lá ó É nóis Gi, Lira Ó o Groove aqui Valeu Salada do Groove Vambora Bora fazer o som